Você passa com ela, não sei O que a gente diz mais Eu não quero mais Não Hey, que Você deixa mais então de frente Viver aqui pra viver O que é? Se for na Gigi, vai no chão Ela não vai te dar Eu não vou me assinar Ele vai te amar Vamos ver Eu te amei Pode até me chester Hoje eu vou cruzada Vou me jogar Só que não me liga, não vamos ver Na Gigi Vai Vem Gigi 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 Só quero sorrir a grita Não se sentir ao meu amor Deixar e resolver Não se sentir ao meu amor Não se sentir ao meu amor Só quero sorrir a grita Não se sentir ao meu amor Só vou sair do problema Não se sentir ao meu amor É o meu DJ do meu casal DJ, produzou o meu amor Só quero sorrir a grita DJ, produzou o meu amor Onde você vai? E um monte de DJ E cada um som Não quero uma vez Ela caiu Vem vontade de fazer Apresa aqui no chão Pode trazer Vou ficar aqui O que tá tendo aqui, foi demais, o camarão Quando o vaso se quebrou, o coração do meu demais O que tá tendo aqui, foi demais, foi demais, foi demais Que chegou, eu sou demais, DJ, 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 DJ, eu sou demais, DJ, eu sou demais, DJ, eu sou demais, DJ, eu sou Tô se tornando aqui Tô se tornando aqui Tô se tornando aqui Não vou lá na mão, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau